Continuando nossa saga falando aqui sobre o Mu Divino, nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês quem são os parceiros aí do Mu e os pesadelos, né? Numa espécie aí um pouquinho parecida com o Tier List, então vai ser por tópicos as melhores unidades e caso você tenha aí na sua conta, poderá ter uma sinergia bem interessante com o Mu Divino. Então sejam todos bem-vindos a mais do canal do Nenx100C Away, então bora lá! Então eu estou aqui na tela com os personagens, alguns que eu não vou citar aqui porque a maioria aqui é indiferente, tá? No caso, citaram com o Mu ou não tá com o Mu e se não agreguem nada com o Mu é complicado, já que ele depende de algumas unidades aliadas. Mas obviamente, né? Você vai depender de um DPS e tal, né? Pra algum curandeiro, às vezes pra dar um sustenho aí para a sua formação, enfim. Mas eles não oferecem tanta estratégia a mais assim para o Mu Divino que eu vou apresentar a seguir. Pra começar, vamos falar dos banimentos. Quem são os personagens que vão causar aí um pesadelo no Mu Divino e o porquê? Não tem muito mistério, né? Referente aos banimentos. Quem que seria aí? Seriam os atacantes em área, como vocês podem ver. Temos vários atacantes em área metagame, né? Thanatos, que nem pode ser controlado. Artemis, que tem um DPS absurdo também. E mesmo ela controlada, ela ainda continua causando dano extra e duplação para os demais aliados também. Shura e Cagarro e Afrodite Divino causam altíssimo dano, acabando com o shield da sua formação inteira. E o borboletão tá aqui só como bônus. Não que seja uma opção para nós aplicarmos aí o banimento dele. Mas que ele aumenta o dano dele em escudo. Então, né? Ele vai causar muito mais dano. Então ele meio que vai ser bufado ao atacar você também com tanto de escudo, beleza? Continuando aqui, vamos colocar aqui o nível 4, auto-escudo. Então são unidades que aplicam o escudo neles mesmo e que não acrescentam tanto assim na estratégia do Mu, mas por eles estarem com o seu próprio escudo. Às vezes você tem mais de uma unidade dessa em campo, vai fazer que o Mu cause mais dano no inimigo também. Alguns escudos são bem poucos, né? Tipo do Minus, do Yoga Divino, por exemplo. E alguns se ativam apenas uma vez, igual é o do Lune, igual é o do Defteros, que nem contaria muito bem com eles dois, pra falar a verdade. O destaque fica aqui a partir da Comandante Pandora. Ela aplica o escudo decente, né? O Poseidon tem um PV bem alto também, então ele consegue aplicar bom escudo. O Alone também enche muito de escudo. Então essa é uma unidade muito da hora. O Suityo, né? O espelho barra água dele é considerado o escudo para o Mu, então isso aumenta o dano conforme o Suityo vai enchendo o seu PV com barra azul também. E temos a exclamação de Atena, que gera escudo e o escudo dele é contabilizado para o Mu no seu dano final também. Então essas unidades aqui, quando elas estão em campo e estão com seus escudos, vai potencializar o dano final do Mu Divino. Subindo mais um pouco, nós vamos colocar aqui alguns que agregam na estratégia do Mu Divino, né? Então o Sag Sapuri e o Alone Lost Canvas, eles potencializam o aumento de dano do nosso Mu, beleza? Já que eles aumentam o dano aplicado no inimigo. Qualquer unidade, um Sagramento do Shura, uma Queimadura do Olune também, né? Que aumenta o dano final, aumenta aí o dano que vai aplicar de dano verdadeiro. Agora, um buff de dano cósmico igual o Lune aplica, ou Doku Divino, já não é grande coisa, porque vai causar naqueles 200% do Mu, que é um dano base muito ruim, beleza? Então o dano verdadeiro somente para aquele debuff, aumenta o dano causado nos inimigos, ok? O Yoga Dourado, ele é uma boa estratégia, porque você pode mudar o alvo do inimigo também, junto com a parte daqui também, né? Que muda o alvo, às vezes, fazendo com que os seus escudos permaneçam mais tempo em campo também. A própria Persephone, ela gera bastante escudo, ela ficaria mais ou menos aqui no alto escudo, mas coloquei ela no tier 3, porque ela reduz o PV máximo do inimigo, e o Mu, ele não deve ter dano suficiente para dar hit kill em inimigos. Talvez ele possa bater um 100k em área, então reduzir o PV do inimigo é muito interessante, para que o dano dele seja muito mais interessante, visivelmente falando, né? Tirar mais percentual do PV do inimigo. O Nen, o que o MDM e o Isaac estão fazendo aqui? Então vocês não viram o vídeo de sexta-feira mostrando o combinho de sumos, né? Do nosso amigo aqui, MDM e Isaac, onde ele também aplica escudo nos sumos, e aí ele causa dano extras com isso também. E por que o Death Toe e o Shaka estão aqui? E, tipo, eles têm silêncio. É por isso mesmo. Caso você utilize a estratégia da paralisia mais silêncio, se você pula a vez do inimigo, onde eu mostrei esses dois combos no vídeo de sexta-feira. Se vocês não viram esse vídeo de combos peculiares do Mu Divino, eu vou deixar esse vídeo nos cards que eu apresento e comento mais sobre isso, tá? Então eles agregam alguma estratégia, mas não aquela coisa uau, mas vai que no futuro chegue alguma unidade com silêncio ou summoner para agregar mais. Indo para o Tier 2, aqui, a gente vai falar de contribuidor, no caso aqui, seria redutores de dano aplicado no inimigo, ou que mantém também o escudo por mais tempo ativo, como fazem com o inimigo, não jogue. O que é melhor para o escudo do que ele não sofrer dano? Oneros, né? Sem comentários, é uma das melhores opções aqui. Temos aqui a June, a Sasha e o Albáfrica, para reduzir o dano aplicado nos escudos. A June, que ela fica lá no finalzinho desse trio, devido que você vai ter que ter muitos geradores de escudo para poder tancar tanto dano assim, tá? Mas a Sasha reduz aí o dano sofrido pela sua formação, e o Albáfrica reduz o ataque do inimigo, fazendo com que seu escudo sofra menos dano, e assim permaneça mais tempo em campo também. O Shijima também trabalha com redução de ataque dos inimigos, né? Devufando os inimigos. Vale a pena reforçar aqui que já sinto o Cosmo Lendário. ajuda demais se você tiver algum componente que possa ser bem útil aí com Jacinto. Tipo um Albáfrica, por exemplo, ou algum outro atacante em área. Vai favorecer também como um Camus aqui, né? Que ele aplica dano no inimigo várias vezes com sua geladora e com sua skill 2 também. Então isso aí é bem interessante. Então, controles. Algol, Serafina, Camus, Camus, Ayako, Soreto, dentre outros controles que temos aqui, vai aí qual que você acha mais interessante e também gerenciamento de energia, vai ajudar com que o Moog consiga não tomar tanto dano na sua formação e assim ele acumule muito dano pra tentar dar aí alguns hit kills nos inimigos. Afinal de contas, eu acredito que todo mundo que ficar com menos da metade da vida do inimigo vai ficar com o olho arregalado, né? E pra fechar, a única que eu não citei aqui é a Pandora. Ela gera um escudo, né? É um escudo bem mé, tipo do Asmita também. Só que o que tem esses dois que eu coloquei aqui que eu gostaria de citar? A Pandora, ela cura. E quando cura o Mu, 20% da cura aplicada no Mu é convertida em escudo pra ele próprio. Então, ela tem essa dupla faceta que outros curandeiros não têm. E o Asmita aqui também, ele reduz o dano do inimigo, né? Quando ele vai purificando lá os buffs do inimigo, ele também reduz o dano do inimigo e ele fica aplicando escudo toda hora, às vezes mais de uma vez por luta. Se já for um Asmita aí, ó, por rodada. Se for um Asmita bem upado. E por causa disso, por ele, às vezes o inimigo deu um ataque em área, tirou todos os escudos, vai lá, o Asmita coloca de novo, o inimigo deu outro ataque em área, né? E aí o Asmita coloca de novo, faz com que o Mu fique dando seus ataques passivos também. Então pode ser bem oportuno o Asmita, né? E subindo aqui para o Tier 1, seria os top escudeiros, né? Então esses aqui, é o que o Mu vai querer muito que tem aí na sua formação. O Shura, ele representa toda a Bíblia de Sangramento, porque o Shura aplica escudo nele mesmo, no Afrodite Divino, no Duco Divino, no Kardia, naquele Comandante Classe B, então, na Exclamação de Atena. Por causa disso, o Shura é um top T, porque ele consegue dar até três escudos de três unidades que aplicam o Sangramento na sua build. A Marechal, sem comentários, é uma dos melhores personagens também que coloca escudo aí, principalmente para a build Stanker, né? Que aí o Mu vai ficar muito perigoso, vai ter aquele aumento de dano aplicado por rodada, se tiver uma Persephone, fica caótico. O Hadrian, com esse buff que ele recebeu também, embora depende muito do dano do inimigo aplicar, mas ele está aplicando bastante escudo também aí na sua formação. O Shiryu é outro top T de escudo, vive mantendo vários escudos aí em campo. O Aldebaran, ele trabalha com redução de dano, lembra? Redução de dano aqui, só que ele aplica um alto escudo nele mesmo. Então, nas duas primeiras rodadas, vai ajudar bastante a tancar dano. Embora o Aldebaran, ele, eu acho que ele não tanca escudo, eu não tenho certeza agora, né? Se o Aldebaran, ele tancaria escudo. Porque eu sempre achei que o Aldebaran, ele transfere 30% independente se está causando dano no escudo ou não. Eu acho que ele transfere dano no escudo, mas agora realmente, não tenho certeza. Se não for, aí ele dá uma quedinha e cai lá para baixo. E aqui, nós temos para fechar o Shun M.M., que ele aplica o escudo meio me, né? Depois que os aliados jogam, ele toma dano, ele cria um escudinho meio me lá também. Só que ele também gera aquela cura no Mu. Então, isso aí é muito bom para o Mu tancar e ter um combinho do Mu, usar o ataque básico e depois a skill 3. Então, pode passar assombração para o Mu, o Shun jogando na frente dele, para ele aumentar o dano aplicado também. Então, é um bom combo aí do Shun com o Mu. Tem essas duas vertentes aí, por isso que eu acho ele um Cherun, fora que ele é quebradíssimo aí no metagame. Então, essas aí foram algumas dicas para vocês. Só estou com uma dúvida aqui do Aldebaran Divino no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas, no geral, tem boas opções de combos aqui, como vocês podem ver. Eu separei aqui na forma direita para vocês verem a quantidade de personagens. Mas, o problema mesmo vai ser mais no quesito banimento de atacantes em Ark, como vocês podem ver. Os melhores DPS hoje são... a maioria deles são fortes contra o Mu Divino. Então, isso aí pode ser um complicador de dano fora. Aquele tanto de suporte que sai causando um pouquinho de dano em área. É a Matena causando dano em área aí, por exemplo, que incomoda bastante, né? A gente é... até mesmo o DPS secundário causa dano em vários alvos. É o Money Gold. É o... Aqui, ó. Money Gold. Vou até deixar ele aqui, ó. O Money Gold é o top tier para ser banido também. É a Honrada que causa dano aí em três alvos também. Então, é um pouco complicado essa parte dos banimentos, mas se o inimigo não aparecer com tantos personagens assim, ou você conseguir controlar eles, o Mu tende a ter um brilho melhor aí para a gente, tá certo? Então, é isso. No momento, é esse aí que eu posso falar para vocês. Vamos conferir agora como que vai ser o desempenho dele nos duelos galácticos, né? Na próxima semana ele deve chegar aí nos duelos galácticos e vamos conferir como que vai ser a vida dele contra os atacantes em área e sem os atacantes em área caso os jogadores façam o banimento dos atacantes em área, né? Então, para banir atacantes em área acho que eles vão querer usar time retranca. Embora o Mu, ele chama build retranca também, né? Com o Mu sem build retranca também, pelos meus testes, não ficou legal. Ele ficou mais interessante em build retranca, né? Que vai ter Marechal, vai ter Perséfone, vai ter Satanás às vezes de DPS, vai ter um Albáfrica e aquela que vai sugando a vida do inimigo aos poucos. Mas é isso. Vou ficando por aqui e comenta aí se você viu mais algum combo, mais alguma sinergia não citada aqui. Deixa aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho